Pera, eu vou começar falando Eu tenho que lê pra caguejar do negócio Precisa, tudo improvisation aqui Oi gente maravilhosa da minha internet Eu sou a Mandy e hoje eu vim aqui ó Bem lindinha, só que não, tô com o cabelo Cheio de óleo de coco, né Edivan, a gente vai dormir na mesma cama Hoje, eu acho que você vai acordar todo melecado Porque gente, meu cabelo Tá pingando óleo, não só meu cabelo, minha testa Também, mas é o que a gente tem pra hoje Né, quer ser loira, tem que datar a cabeça Mas eu recebi uma mensagem lá Lá no meu Instagram, até se você não me segue no Instagram Tá na hora de seguir a Mandy Candy Real Que eu fiquei um pouquinho aflita, né Eu ia até responder a pessoa, mas eu falei Não, eu tenho que gravar um vídeo respondendo essa mensagem Porque eu acho que é uma coisa importante da gente discutir Quero mostrar o meu ponto de vista E eu quero saber o ponto de vista de vocês Bem Marcia Goldschmidt, assim que se fala Marcia Goldschmidt Hoje a gente vai falar sobre Meu namorado quer ser mulher Esse daí ficou muito transfóbico, gente Muito transfóbico Só não vou dar na cara dele Porque eu não quero me levantar da minha cadeira Mas o tópico do vídeo de hoje é Meu namorado se descobriu uma mulher transexual E agora? Abado e muita confusão Mas antes da gente começar a ler Essa mensagem gigante Porque a pessoa não mandou um texto Ela mandou uma bíblia, né? Não tô reclamando Tô dizendo que só o que seu texto foi grande Você se inscreve nesse canal maravilhoso Que aqui tem vídeo toda segunda, terça, quinta e sexta Você não pode perder Porque aqui a gente fala sobre maquiagem A gente fala sobre Coreia do Sul A gente testa produtinho A gente come bastante comida coreana da Coreia do Sul Ou seja, tem conteúdo para todo tipo de pessoa E a gente faz desabafo também Também, né? O que mais tem? Porque eu sou uma pessoa muito chata E se você já é inscrito ou inscrita e tá aqui me assistindo de novo Um beijo nessa sua boca maravilhosa Obrigada novamente por estar ajudando a mandinha Comenta, deixa like e compartilha pra todo mundo Eu vou parar de rir porque o assunto é sério, né gente? Mas mesmo sendo assunto sério, você sabe que sou uma boba Olá, mente Tudo bem? Tudo ótimo E com você? Eu acho que ele tá bem, mas enfim Tá Bem, eu estou vindo aqui mais por um desabafo mesmo E porque estou precisando muito de conselho Talvez até você consiga abrir minha mente em relação ao que eu estou passando Pois bem, namoro com o rapaz há quase dois anos Desde o início ele contou que se sentia tentado a começar uma transição Ok, desde o início tu já sabia do babado aí Continua, desde o início a pessoa já sabia Porém, todo esse tempo passou e nada aconteceu e tipo Ele não demonstrou estar se sentindo mal Se sentindo mal com o corpo, provavelmente, né? Só simplesmente não aconteceu nada Mas daí, recentemente brigamos E descobri que ele começou uma hormonização Não me contou de se estar envergonhada e tudo mais Eu super entendo a pessoa Vou falar a pessoa porque eu não sei se a pessoa já transicionou e tudo mais Porque a gente tem medo, assim, quando vai começar de contar pras outras pessoas Ainda mais uma pessoa tão próxima que ela talvez tenha medo de perder, né? Por causa da transição Fiquei bastante chateada, pois para mim foi como se ele tivesse me traído Entende? Entendo Uma mudança na vida e não me contar Mas relevei, entendi o lado dele Mas aí em mente Quando ele me questiona se continuaremos Eu simplesmente não consigo responder Eu não consigo achar resposta Eita gente, que nossa treta Difícil? Difícil, né? Estão me colocando na tua situação O que eu sou preocupado é que ele disse que começaram a querer essa transição na adolescência Muita gente quer começar a transição na adolescência Dei, tem toda essa confusão na cabeça Quando conheceu uma... Ele escreveu um amigo Gente, não é um amigo É uma amiga Travesti é sempre no... Feminino Sempre no feminino Gente, falou travesti Falou transexual Mulher No feminino Nunca fale amigo travesti Mas tudo bem Eu sei que você não quis falar por mal E aí se encantou Como assim se encantou? Acho que... Né? Eu acho que viu Ai meu Deus, eu quero ser igual a essa pessoa Talvez seja isso Porém, perguntei se ele tem certeza do que quer E ele disse que não E é isso que me preocupa Eu acho isso muito tenso Porque a pessoa ainda não sabe o que ela quer Ela já tá tomando hormônio Mas não dá pra destransicionar depois que transiciona? Mas à medida que você vai utilizando hormônio Que você vai fazendo a transição Você vai colocando um medicamento no seu corpo, né? Até certo ponto você consegue reverter Mas depois de certo ponto não tem mais como Então é muito perigoso isso mesmo Na minha cabeça, quando se é trans Você já tem a convicção Você já se sente mulher Tá, peraí Passa muita confusão na cabeça Ainda mais quando a gente tem pais, amigos que não entendem Ainda a gente não se encontra muito bem neste mundo Mas para ele é preciso tentar Para saber o que realmente irá querer Eu pedi que ele procurasse da melhor forma possível Com acompanhamento médico Primeiro psicológico Para conseguir se encontrar E até para conseguir ter forças caso leve adiante Certíssimo E depois um endocrinologista Para começar a fazer o uso dos medicamentos necessários Sempre com acompanhamento médico, gente Mas ele já começou E está se automedicando E com essa ideia de tentativa Tá O que complica mais ainda É que nesse tempo Foi difícil para a mãe dele O aceitar como gay Hum, ó A confusão pode vir da família Até hoje Mesmo com quase dois anos de namoro Ele ainda nos apresenta como amigos O pai não aceita E é separado da mãe Ele não tem emprego E depende dela para tudo E aí entra a minha outra preocupação Sim Como ele vai conseguir aguentar essa barra? Me sinto na obrigação de dar todo o amparo Mas o fato de eu não me sentir atraído Pela figura feminina Por eu ser gay Está me fazendo ficar muito triste Se fosse fácil, mente Eu juro que jamais deixaríamos de namorar Mas é a minha orientação sexual Sim Estou me sentindo um escroto Não, não se sinta assim Não se sinta assim A gente não terminou E eu disse que esperássemos para ver Mas insisto em ele procurar realmente Os profissionais necessários Mas para ele estou fazendo isso Para adiar o que ele quer E na verdade não é isso Te assisti Assisti a Tia Zita E vi o que vocês falaram Sim Só repassei as informações Vou acharem as mais corretas Queria tanto que você pudesse ler E pudesse me dar uma luz Estou lendo e estou gravando um vídeo Vamos primeiro falar da pessoa em questão Vou tratar no masculino Porque foi o tempo todo que você falou A pessoa ainda não se abriu para o mundo Como, né, mulher Mulher Realmente é muito complicado A pessoa começar a se automedicar Sem ter certeza do que ela é, né Imagina se se automedicar durante muito tempo E depois ver Hum, não é muito bem isso que eu queria Eu estava um pouco confusa Depois você não vai conseguir reverter Tudo que você ingeriu nesse corpo Remédio não é brincadeira Se automedicar não é brincadeira É uma coisa séria Você tem que ir num médico Você tem que fazer vários exames Para saber se o seu corpo aceita um medicamento Porque você vai tomar esse medicamento Durante muito, muito tempo Da sua vida, né Então é algo importantíssimo E mais importantíssimo que isso Também é você ver a sua cabeça Procurar a ajuda de um profissional capacitado Que saiba do que você está falando Porque tem muito profissional aí Que nem sabe o que é isso E antes de mais nada Tenha acompanhamento psicológico Daí a partir disso Você vai ter acompanhamento De um endocrinologista Ai gente, que palavra difícil E daí você vai começar A ter a sua vida como, né Quem você é E durante esse tempo Acho que é até válido Para a pessoa estar confusa Poxa, então eu vou Tentar viver como eu sou Ou como acho que eu sou E você vai ver se você se adapta A essa nova vida Isso a gente está falando Da sua namorada Vou falar sua namorada Porque eu tenho certeza Que ela também vai assistir esse vídeo Então eu sei que você quer Ser chamada no feminino Porque você é uma mulher Sua namorada Agora a gente vai falar de você Eu, Amanda Sinceramente Do fundo do meu coração Ai gente Eu estou com medo De falar isso E estragar um relacionamento Mas você é um gay Que gay gosta Que gay gosta, Edivan Que homem Sente atração por? Homem Sua namorada é o quê? Mulher Eu acho que no meu caso Se eu estivesse namorando Com uma pessoa Porque até onde eu sei Eu sou uma pessoa hétero Mas já fiquei com meninas Já fiquei com meninas Mas nunca assim Tipo, ai meu Deus Porém eu sinto muita atração Por quê? Por homens Daí se um namorado meu Começasse a transicionar Acho que por mais que eu amasse a pessoa Eu ia dar todo o apoio A essa pessoa Ia ajudar na transição Mas eu não sei se eu conseguiria Continuar um relacionamento Mas posso falar uma coisa? Não Não pode ser Porque eu, no meu caso Eu me sinto muito atraído Por mulheres tomboy Eu sei Eu sei A namorada dele pode ser Pode não ser hétero Pode ser tipo uma mulher Não Uma mulher lésbica E querer se montar como uma tomboy Por exemplo Mas isso acho que não tem muito a ver Não, porque no caso ele ama muito Então pra ele a aparência Importa Mas é que não é só a aparência É a pessoa A pessoa em si Mas eu conheço vários casais Que mesmo quando a pessoa transicionou Continuaram juntos Que não foi um problema Acho que o amor era tão grande assim Que continuou Eu não sei se o amor supera tudo Tem gente que diz que o amor supera tudo Eu acredito que não Aquela é que tô muito malvada, né? Vou ser sincera, gente Não sei Talvez você ajuda a pessoa E ajuda a sua namorada na transição E você vai ver que isso não é nada demais Basta tentar Acho que você tem que tentar Se você não conseguir Você tem que ser sincero com ela E falar Olha, não tem como Eu sou um homem gay Eu preciso namorar com um homem Preciso ter relacionamento com um homem E você é uma mulher Eu tenho certeza que sua namorada Que agora é uma mulher trans Vai entender o que você tá passando E ela precisa de alguém Que esteja ao lado dela Que goste dela do jeitinho que ela é, né? Ela também não pode deixar de transicionar Por causa de um namorado Nunca faça isso, gente Não só de transição Mas nunca deixe de fazer nada na sua vida Por causa de macho Por causa de mulher Por causa de ninguém A vida é sua E você tem que se colocar em primeiro lugar sempre Né? É, porque se ela for uma mulher hétero Talvez também Ela também não vai sentir atração Pelo gay, né? Tem muita mulher hétero Que sente atração por homem gay Porque um homem gay É um homem, né? O que eu acho Que você não deve se culpar Por estar se sentindo desse jeito Acho que você deve ajudar A pessoa que tá do seu lado Porque eu sei que você ama Só de você ter mandado Essa mensagem pra mim É porque você ama muito Essa pessoa Então ajudar ela Na transição E toda essa confusão Realmente leva Essa pessoa Pra ter acompanhamento Psicológico também Da cronologista Esteja do lado Porque ela vai precisar De muita ajuda Ainda mais que você falou Que a família não aceita Provavelmente ela não vai ter Nenhum amparo E ela precisa de alguém Do lado dela Então você seja essa pessoa Se você puder Acho que você como namorada Já tem uma relação de dois anos Tem que estar do lado dela Mas deixe sempre ela bem ciente disso Porque você não sabe Como é que vai se sentir Acho que é bom você sentar Conversar Falar que vai dar todo apoio Mas caso não consiga Levar pra frente Um relacionamento Como namorado dela Vocês podem ter Um relacionamento Como amigo dela Acho que amor É muito mais do que só De namoro Também existe amor Entre amizade Eu amo muito a Edivan Amo muito a Karol Que tá aqui A gente tem um amor Muito grande Tenho certeza que a gente Vai estar sempre juntos Se ajudando um ao outro E é o que pode acontecer Com vocês Caso você não consiga Uma relação de namorido Vocês também podem Procurar juntos Um psicólogo Sem vergonha nenhuma Sem vergonha nenhuma Mas é isso que eu acho E você que tá assistindo Esse vídeo Quer deixar alguma mensagem O que você acha Do que a gente falou Você concorda Com o meu pensamento Com o pensamento Do Edivan Comenta o que a gente Quer saber E se você tem Se você quer me mandar Alguma historinha Pra gente continuar Fazendo esse tipo de quadro Que eu adoro Tipo casos de família Manda lá no meu Instagram Mende quem de real Que eu vou estar lendo A gente vai estar escolhendo As melhores histórias Os melhores pensamentos As melhores dúvidas Pra trazer aqui Então é isso gente Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero do fundo do meu coração Que dê tudo certo No relacionamento de vocês Depois vai me atualizando Vai continuando Mandando mensagem Lá no meu Instagram Que a gente já tá Tendo uma conversa Tô curiosa Pra saber o desfecho Dessa tour Um beijo da Mandy Manda um beijo Edivan Um beijo Edivan E até o próximo vídeo Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo